Detalhes, você acompanha agora a reportagem de Gleison Torres. Bom, no local do acidente já se encontra, é... Já se encontra, portanto, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Equipes de resgate do Corpo de Um Bobeiro já se encontra no local. Segundo informações, já podemos observar um caminhão carregado de frutas e legumes, né? Bastante verduras aqui no meio da BR-222. As informações preliminares estão prontas de que foram dois veículos, exatamente. É o que nós estamos observando agora, para baixo. É isso. Vamos se aproximar agora, portanto, para escolher mais detalhes. Nesse momento, a equipe de resgate do Corpo de Um Bobeiros já se encontra no local, realizando todos os trabalhos de primeiro-socorro. Meu Deus, que estrague grande. Vamos se aproximar, portanto, com mais detalhes para você que, nesse momento, acompanha a maior confeito de notícia da Princesina do Norte. Tem ali um... Provavelmente um motorista preso nas ferragens. A equipe de resgate do Corpo de Um Bobeiros, nesse momento, já realizando os primeiros... Levantamentos. Aqui você observa a situação em que ficou o veículo. É totalmente destruído. A equipe de resgate do Corpo de Um Bobeiros, nesse momento, já realizando, portanto, você vê os levantamentos. Não temos informação se o motorista já entrou em óbvio. Mais profundo. O acidente envolveu, portanto, dois caminhões. Caminhão carregado de fruta e uma escanha. Não temos mais detalhes. Mas esse caminhão passou por um rio ontem. Meu Deus do céu. Tá. Olha só. Vamos mostrar para pegar a minha casa. Vou pegar a casa aqui. Nesse momento, o queiro de resgate do Corpo de Um Bobeiros, já se encontra no local. Nós estamos na BR-222. Essa aqui é a situação em que ficou o veículo. Você pode observar que está facilmente todo destruído. O acidente aconteceu na BR-222, frente ao Porto de Tupiranga. Antes da Jaburuna. Dá aproximadamente 3 quilômetros de Sobral. 3 quilômetros de Sobral. Aqui podemos observar a colisão com o frontal. Caminhão com caminhão. Nós temos informação de quantas pessoas estavam no interior desse caminhão. Aí você pode observar que a carga ficou totalmente jogada aqui no meio da BR. E o destroço muito grande. Tudo destruído. No local se encontram, portanto, duas ambulâncias do SAMU. A equipe de resgate do Corpo de Um Bobeiros já se encontra também no local. Realizando todos os procedimentos. Algumas vítimas que estavam no interior desse caminhão já foram, portanto, caminhadas para o hospital Santa Casa. E tem um cidadão preso ali às ferragens. Principalmente seja o motorista do caminhão. Não temos ainda, portanto, a qualificação. E quantas pessoas realmente estavam no interior desse carro. A equipe de resgate do Corpo de Um Bobeiros já no local do acidente. Repito, estamos ao vivo. Acompanhando esse grave acidente que aconteceu alguns minutos atrás aqui na BR 222. Na proximidade do Porto de Jaburuna. 4x4. Caminhão carregado com frutas e legumes. Acabou, portanto, colidindo com outro caminhão. Como é Scania. Essa colisão caminhão com caminhão. Infelizmente, as três pessoas que estavam no interior desse veículo acabaram ficando feridas. E eu creio que o motorista do outro caminhão ficou ferido. Nesse momento tem duas pessoas no interior da ambulância que se encontram nesse momento realizando o primeiro socorro no local do acidente. Nós já estamos ao vivo trazendo a informação para você que acompanha a maior fanfeia de notícias da Princesinha do Norte. A nossa equipe já está trabalhando para identificar... Ok? Para identificar o motorista do caminhão. Vamos colher mais detalhes? Vamos colher mais detalhes? Vamos colher mais detalhes, portanto, para você que acompanha nesse momento a maior fanfeia de notícias que sobrava o Sobralense. Olha só a situação que ficou a frente desse caminhão. O acidente foi na BR-222 já em Sobral, Sobral, no Ceará. Foi próximo ao posto Jaboruna, posto 4-4, mais conhecido. Posto 4-4 da BR-222. Ainda vai pegar aqui o outro veículo, a situação que ficou o outro carro. Está também destruído no local do acidente de oposição da Polícia Rodoviária Federal. Policiais que controlam o trânsito nesse momento aqui na BR. Você acompanha, portanto, os detalhes aqui na maior fanfeia de notícias do Sobral. O que aconteceu, o impacto foi muito violento. Realmente, o impacto foi muito violento. Motorista, meu Deus, morreu na hora. A armação precisa, em tempo real, você acompanha aqui na maior fanfeia de notícias do Sobral. O Sobralense, a movilão do cotidiano da cidade. A armação precisa, em tempo real, você acompanha na maior fanfeia de notícias da Princesinha do Norte. O motorista morreu, né? As outras pessoas eram só acompanhantes, ajudantes? Um caminhão vem da fábrica? Um caminhão vem da perra, é fruta. E o outro, sai da cimento. Cobrando. Como é que está o motorista desse caminhão? Qual caminhão? Desse caminhão da... Tudo bem? Descimento? Sim, descimento? Fugiu. Fugiu? Ok, então no caso são três pessoas ao total feridas, né? Um morreu no local e outras duas sendo socorrido agora para Santa Casa. Um, sim. Ok. Bom, as duas pessoas que estavam no interior do veículo, desse caminhão carregado de frutas, já estão, portanto, aqui no interior das duas ambulâncias do serviço de atendimento morto e urgência, inclusive já estão aqui no local, estão saindo agora com destino ao Hospital Santa Casa. Infelizmente o motorista não resistiu ao corte de impacto e acabou morrendo, ficando preso aqui nas ferragens. Nesse momento a equipe de resgate do corpo de bombeiros já está realizando todos os primeiros levantamentos, primeiros para atirar, né? O corpo cidadão. A perícia já foi acionada. Eu creio que há alguns minutos já estará no local do acidente realizando os procedimentos legais e todos os importantes do corpo para os anos cadaveres do Instituto Médico Legal da Precidão de Lopes. Informação precisa em tempo real, você acompanha na fanpage do site do Sobralense. O Sobralense abordando o cotidiano da cidade. Perigorei com preço, a qualidade faz a diferença. Loja exclusiva, formenha. Loja que veste você e deixa você elegante. O acidente aconteceu na BR-222. Toma a luz aqui, olha lá. Boa noite, isso. Ok, para você que está acompanhando nesse momento aqui o Sobralense, estamos na BR-222. Ok, já que estamos aqui com mais detalhes, com mais precisão. Bom, as informações preliminares estão contas de que o caminhão carregado de frutas acabou corrigindo com uma escanha carregada de cimento. As informações preliminares estão contas de que a colisão foi frontal. Três pessoas estavam no interior, dentro do carro, carregada de frutas. Sendo que o motorista, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo do local, ficando preso na ferragem, você conferiu nas imagens. E agora há pouco, as vítimas já estão saindo do local, as outras duas já estão, portanto, sendo necessariamente encaminhadas pela ambulância para o SAMU, para o Hospital Santa Casa de Sobral. Infelizmente, o motorista acabou não resistindo aos ferimentos, acabou morrendo, está preso nas ferragens. Não temos ainda a identificação do motorista do caminhão, ok? Como internauta, perguntando se é de Tianguá, é isso? Isso, o caminhão é de frutas, vem de Tianguá. Ok, se o caminhão de frutas é de Tianguá, não temos essa informação, mas vamos checar para você agora, ok? Vamos checar para você se a placa do caminhão é de Tianguá. O motorista do caminhão, infelizmente, não existiu, né? Não existiu aos ferimentos e acabou, infelizmente, morrendo. As outras duas pessoas que estavam com ele sobreviveram, já foram, portanto, capazes de sair do local do acidente por duas ambulâncias do SAMU. Nós estamos com a informação precisa e a informação que estamos trazendo é em tempo real. A ocorrência está em andamento e você está tomando ciência nesse momento da ocorrência. No local, uma composição da Polícia Rodoviária Federal se encontra, no momento, controlando o trânsito. O trânsito, nesse momento, é tranquilo, mas o movimento não é tão intenso como durante o dia. Isso, de uma certa forma, facilita o trabalho da PRF, dependendo do trabalho da composição de resgate do Corpo de Mobeiros, que está no local realizando todos os primeiros levantamentos. Vamos tentar colher mais informações sobre a placa do veículo. As informações preliminares que recebemos do local. Então, quantos que? O motorista que estava no caminhão carregado de cimento se evadiu do local. Essa é a informação que recebemos. Infelizmente, o motorista do caminhão de frutas acabou ficando preso nas ferragens, não existindo os ferimentos e acabou morrendo, entrando em óbito do local. As outras duas pessoas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa. Deixa eu colher mais detalhes. Deixa eu pegar aqui a placa. A placa do carro, a placa do veículo de frutas, o carro de frutas. Vai dar para a gente pegar a placa do outro lado, né? Mas, na medida do possível, nós vamos acompanhar, claro, e trazendo a informação para você que acompanha, nesse momento, a maior fanpage de notícia da Precêsinha do Norte. O Sobralense abordando o cotidiano da cidade. Deixa eu colher mais detalhes com o nosso amigo Edgar, Edgar Júnior, que está ajudando aqui, na medida do possível, o nosso trabalho. Boa, Edgar, tem informações sobre... Vou colher mais detalhes. Esse caminhão vindo de Tianguá? Tianguá. Vindo de Tianguá, profeta. A informação... A placa de Tianguá, é? Onde eu vou fazer o que eu vou, né? Ou a placa. Então... Se ase e para o destino dele. É para a mercada, em Porta Leira, né? Vindo para Porta Leira. Você trabalha há 25 anos, né? Segundo a informação dele, para o que eu vou fazer. Pronto. Segundo a informação de extraoficiais, eu falo, realmente, o caminhão, para regar de frutas, que estava vindo de Tianguá, com destino da Fortaleza. Quando, infelizmente, aconteceu esse trágico acidente, infelizmente, envolvendo os dois caminhões. Nós estamos ao vivo. Daqui a pouco, você vai colher mais detalhes sobre esse acidente, trágico acidente, no site www.osobralense.com.br. Notícia Precisa. Em tempo real, você acompanha na maior fanpage de notícia de Sobral, ou Sobralense. Daqui a pouco, mais detalhes sobre a esta ocorrência, no site www.osobralense.com.br. A nossa internauta está perguntando sobre a placa do veículo, se realmente procede. A informação que recebemos no local do acidente, dão conta de que o veículo é de Tianguá. Mas vamos checar a informação? A informação precisa, você acompanha aqui. A placa desse veículo, do veículo carregado de cimento, é uma placa de Fortaleza, HVB 2375, com inscrição de Fortaleza. Vamos aqui pegar mais detalhes no outro, aqui você observa todas as frutas, já, portanto, aqui ao solo da BR. Meu Deus, que destruição grande. Vamos escolher, portanto, mais detalhes para você, sobre a placa do veículo. Aqui, pronto. A placa do veículo é de Tianguá. Olha aí, não nos aproximar não. A placa do veículo é de Tianguá. Ok? O-S-I 1403. O-S-I 1403. Tianguá, Ceará. O fato, o acidente aconteceu na BR-222. BR-222, já bem próximo a Sobral, os três quilômetros da sede aqui do município de Sobral. Corpo de bombeiro, corpo de bombeiro, equipe de resgate, já realizando, portanto, todos os procedimentos. todos os procedimentos. E... Tirando, claro. Ok. Tirando, portanto... Vou tentar tirar. O carro estava carregado de cimento. Não sabemos ainda qual era o destino da carga desse cimento. Mas a informação que recebemos dão conta de que o caminhão saiu de Tianguá com o destino da Fortaleza. Quando, infelizmente, aconteceu esse trágico acidente nesse cruzamento aqui da BR-222. Já bem próximo a Sobral, né? Infelizmente, estamos trazendo essa informação triste e lamentável para você que, nesse momento, acompanha aqui a maior fanpage notícia ou sobralense.com.br. A nossa equipe já está trabalhando, inclusive, para identificar as vítimas. Ok? Foram três pessoas que ficaram feridas, sendo que o motorista do caminhão da Frutas acabou, portanto, não resistindo os ferimentos e morrendo no local. Informação precisa. E tempo real, você acompanha na maior fanpage notícia de Sobral ou sobralense.com.br. Ou sobralense. abordando o cotidiano da cidade. Mais detalhes sobre esse trágico acidente daqui a pouco no site www.sobralense.com.br. Volta a qualquer momento de qualquer ponto de Sobral como notícia precisa e em tempo real. Porto Inglês são todos ou sobralense abordando o cotidiano da cidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.